Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de R$250 mil que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Então eu comecei, pô, sempre gostei dessa parte de texto, né? Pô, era interessante essa parte de texto. Aí comecei a lembrar que na escola nunca tive dificuldade em português, eu ia pra sala de aula, assistia a aula, ia pra casa, fazer tarefa e pronto. Nunca estudei uma prova de português, sempre tirava 9, 10, sempre fui bem. Falei, poxa, acho que língua portuguesa é uma coisa que eu domino, porque eu pensei assim, pô, você é professor de matemática, que eu nem sei matemática? Não dá, tem que ser alguma coisa que eu já domine pra eu aprofundar e poder levar pras pessoas. E aí que eu falei, pô, tá aí. Acho que o caminho é esse, eu vou fazer letras, aí fui dar uma estudadinha no campo de letras que dava pra fazer, vou fazer letras e vou trabalhar com língua portuguesa. Mas o primeiro momento foi ser professor. Mas você era de ler muito livro? Eu era de, eu gostava de poesia, gostava tanto de ler poesia, de escrever poesia, eu era da parte mais da poesia. E gostava de narrativas, de ler romances e tudo mais, mas nunca foi muito o meu forte livros de narrativas mesmo, foi mais a parte poética, mas a parte, digamos, mais artística mesmo da coisa. E aí eu falei, bom, vou pra esse caminho, pô, deu muito certo, depois que comecei a faculdade de letras, primeiro semestre já falei, não, é isso aqui. Aí já fui dar aula, um cursinho voluntário lá no começo. É louco porque, não vou falar da época da minha mãe, porque talvez fosse uma época diferente, mas já da sua geração, não era uma coisa que você pensava, vou ganhar dinheiro com isso. Não, não, jamais. É vocação mesmo, porque não é alguma coisa que alguém fala, nossa, vou ficar rico sendo professor. Não, não. É doido, né? Total doido, cara, porque eu vi a minha mãe, o quanto que ela era endividada com a vida, financeiramente falando. Mas eu até acho que as mães da gente até ganhavam mais dinheiro proporcionalmente, né? Eu acho que a diferença foi aumentando, né? De professor com outras profissões. Isso, isso. E minha mãe conseguia dar uma condição melhor até de vida do que hoje se fosse a minha mãe nos dias de hoje. É, eu penso isso. Minha mãe dava aula manhã, tarde e noite e meu pai à noite. Então, assim, eles conseguiam dar uma vida legal, mas também se matava de trabalhar, entendeu? É, e aí minha mãe trabalhava manhã e tarde só. Não, manhã e tarde, o ano eu estou viajando, né? Acho que eram dois períodos e meu pai era noite, acho que era isso. Manhã e tarde, ela falou. É, minha mãe era manhã e tarde e, assim, como éramos só nós dois também em casa, até que dava pra, assim, uma vez no ano dava pra viajar de férias. Exatamente. Comprava ali, mas eu lembro que quando eu fui fazer ensino fundamental já, que é quinta série por ali, minha mãe me colocou no colégio particular e ela passou quatro anos, né? Quinta, sexta, sétima, oitava série, quatro anos sem comprar uma roupa nova pra ela. Caramba. Pra poder pagar o colégio particular. Quer dizer, era muito ralado, assim, né? Depois no ensino médio eu fui fazer ensino técnico que era público. É como que eu fiz público até a faculdade, então não pesava isso, né? Porque era bom antigamente. É, e a minha mãe escolheu me colocar numa escola pública ali no fundamental e ela abriu mão dela, assim, literalmente abriu mão dela, assim, pra poder dar esse suporte, né? Então é muito louco que quando eu começo a pensar em tudo isso, né? Quanto toda essa história impactou depois pra minhas decisões no futuro, assim. Até inconscientemente, né? Total, total inconsciente. Porque é isso que eu falo, né? Não pensei, ah, vou ser professor pra pegar dinheiro. Não, vou ser professor pra ajudar as pessoas. É. Foi o meu pensamento inicial. Depois que você começa a dar aula, fala, pô, mas eu tenho que pagar os boletos agora. É, eu tô ajudando vocês. Quem me ajuda agora? E aí, dessa hora, pô, eu tenho que pagar os boletos. Ah, como é que eu faço pra aumentar a minha renda sendo professor? Aumentando a quantidade de aulas. É o único jeito. É, né? Entendeu? Eu tô dando aula hoje numa escola. Pô, uma escola não dá pra viver. Infelizmente, é a realidade do professor no Brasil. Eu fui professor durante uns 20 anos também. É. Mas professor de desenho. Aham. E é o lance da hora-aula, né? Sim, hora-aula. Tem uma hora-aula. Exatamente. Então, a hora-aula, por exemplo, eu entrei numa escola que a hora-aula era, sei lá, pensa aí, 15 reais a hora-aula. Aí você faz a conta. Aí você faz a conta de vezes... Então, sei lá, eu tinha 10 horas-aulas na semana. Então, dá 150 reais na semana. Só que a conta não é vezes 4, né? Que seria um 4, mas é vezes 4,5. Então, 150, 150, 600, 700 reais no mês. Cara... E você não pode chegar assim, quero que aumente a minha hora-aula. Não. Ela tem que aumentar de todos os professores, não é? Isso, exatamente. Pode dar mais pra você. A hora-aula é de todos, né? Isso. Não é igual. Você fala, pô, 700 reais alguém vive hoje decentemente? Não, não consegue. Não tem condições, né? Então, o que eu fui fazendo? Eu fui começando a pegar vários colégios, várias instituições, vários lugares. Completando... Completando assim. Aí, o que aconteceu? Eu pegava uma escola pra dar aula num dia todo. No outro dia, eu dava aula de manhã numa escola, tarde num cursinho, à noite num outro cursinho. E fui preenchendo, até que chegou o ponto de eu estar trabalhando em sete instituições ao mesmo tempo. Caramba. E aí, era uma loucura, porque eu trabalhava de segunda a sábado, porque daí no concursinho você consegue trabalhar no sábado também, de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Mano. E aí, assim, chegava no domingo, ah, agora domingo você vai descansar. Não, domingo tem a burocracia da escola, corrigir prova, montar material pra semana seguinte, livro de chamada, preparar a sequência de aulas da semana seguinte, estudar os conteúdos, pensar no que você vai usar, se é PowerPoint, o que você vai usar na aula. Então, quer dizer, o domingo era preenchido por trabalho burocrático dentro de casa. Então, eu vivia pro trabalho com sete instituições. E foi um momento que, assim, foi, digamos, um dos mais tenebrosos da vida, assim, porque, cara, eu me afundei no trabalho. Me afundei no trabalho. Imagina, tava com quantos anos? Eu tava, fui com trinta e dois isso, mais ou menos com... Mas pelo menos tava ganhando dinheiro? Cara, pra um cara que era na época solteiro, sozinhão, morava sozinho, pô, vivia tranquilo. Só que não tinha nem de gastar o dinheiro, porque não tinha tempo pra gastar, entendeu? Então, assim, ah, beleza, no sábado à noite saía, dava aula até sete, oito horas da noite no sábado, ia pra casa, tomava um banho e saia com os amigos. Voltava domingo, dormia a manhã toda, acordava meio-dia, me abraçava nos livros e tocava a vida. Entrava no automático, sabe? Entendi. E aí, cara, eu tinha olheira que vinha aqui, assim, sabe? Olheira vinha aqui, eu tava com 140 quilos, entendeu? Porque você vai vivendo no automático, sem pensar muito. Então, é muito doido, porque eu pensei na profissão e não pensei nessa parte de remuneração. E aí, fui só fazendo. E mesmo depois, já tava dentro da profissão, acontecendo, dando aula igual um maluco, não pensava nisso, ó, pô, tô sobrevivendo, vão aí. E aí, infelizmente, é a realidade de muitos professores do Brasil. Os caras vão sobrevivendo, sobrevivendo, entendeu? Porque, assim, se parar, o que que ele vai fazer? Só se não bora de profissão. Exatamente. Só se não bora de profissão, ou se ele se reinventar dentro da profissão, que aí é um outro processo, que é um processo que nem todo mundo consegue, por quê? Porque, às vezes, o cara tem família, e aí, tô com dois, três filhos aqui, esposa, como é que eu vou me reinventar agora? É, porque pra se reinventar, você tem que pisar no freio e começar a pensar num outro caminho. E isso não é tão simples, né? E arriscar, né? E arriscar, e arriscar. E arriscar, às vezes, pô, vou arriscar, e aí vou arriscar também a saúde da minha família, as coisas da minha... Então, é complicado, cara. Ser professor hoje, no Brasil, é muito complicado, cara. Né? Então, assim, eu fico feliz de poder, por exemplo, estar aqui conversando contigo, porque eu também me sinto carregando essa bandeira do professor, sabe? Falar, pô, valoriza os professores de verdade, não é? Cara, não pode ser mais balela isso, não pode ser da boca pra fora. As pessoas falam muito da boca pra fora, ah, a educação muda o Brasil, os professores são o futuro do Brasil, mas, cara, ninguém faz de verdade alguma coisa pros professores. Eu sempre falo assim, dificilmente alguém dá oportunidade pra um professor, falar sobre ele, ou olha pra um professor de uma forma diferente, valoriza o professor como ele tem que ser valorizado. E aí, quando eu venho aqui, quando, pô, o Noslen tá lá no podcast do Vilela. Cara, é você me dando uma oportunidade de falar um pouco sobre educação, sobre a realidade do professor, e aí isso eu valorizo pra caramba, assim, porque muitas pessoas falam, a educação muda o Brasil, mas ninguém faz nada pela educação, e quando fazer nada, não é, ah, eu vou tirar do meu bolso aqui, não é isso, mas é dar uma oportunidade, como você tá fazendo aqui, como outras pessoas já fizeram comigo. Então, eu acho que é isso que falta, as pessoas têm muito um discurso, mas na hora da prática a coisa não acontece.